Júnior Souza O swing quente do forró Isso é Júnior Souza Olha o sucesso aí menino O swing quente do forró Vamos falar de amor Se o amor acabou Você não deu valor O nosso amor Eu te dei amor Você me exnobou Se não existe amor O nosso amor acabou Vamos falar de amor Se o amor acabou Você não deu valor O nosso amor Eu te dei amor Você me exnobou Se não existe amor O nosso amor acabou O nosso amor já era O nosso amor já era O nosso amor já era Já foi O nosso amor acabou O nosso amor já era O nosso amor já era O nosso amor já era Já foi Já deu O nosso amor acabou Chama E agora pra cantar essa comigo Eu chamo ele meu irmãozinho Douglas, os Patriotas do Forró E sacou o Jorinho Cê é Patriotas do Forró, menino E sumiu o Souza Fala comigo assim, então Não vem falar de amor Se o amor é de amor Você não tem um valor no nosso amor Eu te dei amor Você me resolvou Se não existe amor Já foi, já era o nosso amor Acabou Não vem falar de amor Se o amor é de amor Você não tem um valor no nosso amor Eu te dei amor Você me resolvou Se não existe amor Já foi, já era o nosso amor Acabou O nosso amor já era O nosso amor já era O nosso amor já era Já foi, já deu o nosso amor Acabou O nosso amor já era O nosso amor já era O nosso amor já era, já foi, já deu, o nosso amor acabou